Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo e o vídeo de hoje será para satisfazer alguns pedidos de alguns inscritos que me deixaram nos comentários, tive pedidos para que eu mostrasse o meu jardim assim em panorama para vocês verem assim o jardim ao todo, ali tenho os panos de proteção porque o solo ainda continua muito forte apesar de nós já estarmos quase no outono, eu ainda não tirei aqueles panos, por aqui está tudo assim mais ou menos igual, claro que estamos quase no outono, quando começa assim a ficar as coisas um bocadinho mais amarelas, a minha relva está um horror aqui por causa deste menino vamos lá dizer olá às pessoas, diz assim olá, quem é o menino que dá cabo da relva toda, quem é? És tu, não és? Está tudo sujo, anda sempre aí a rebolar, estás muito molinho, ele acabou de sair da cama, ainda está muito molinho e então por aqui está tudo mais ou menos bem, o sol tem sido terrível, mas as coisas estão-se a aguentar aqui no meu quenteiro está tudo mais ou menos bem apesar das temperaturas isto está completamente ao relento não tem nenhum tipo de proteção a não ser desta estrelícia está sempre a alguma proteção ainda não limpei a estrelícia mas está tudo nunca pior não é? está tudo mais ou menos bem tenho que fazer aqui um bocadinho de limpeza porque há sempre há sempre ervinhas pelo meio e a gente está sempre a fazer limpeza mas para limpar tudo realmente, olha aqui isto são mudas que deram das hastes florais aqui tem mais mudas que deram das hastes florais e a outra também e então por aqui também pediram para mostrar as rosas as rosas é claro não podem florir toda a vida e agora com o outono tem menos folhas mas continuam aqui ainda com muitos botões estão assim ainda com muitos botõezinhos para dar claro que não estão naquela força da floração mas é claro com o outono as coisas ficam mais cinzentas e não duram para sempre por aqui temos este sedum florido que é um sedum em vermelho que fica aqui na terra todos os anos isto depois agora vai-se cortar fica as raízes e para lá no reventa novamente e depois eu também costumo espetar isto porque isto também se dá a novas mudas e então temos aqui esta cor vermelha bem bonita e vamos lá mais coisas temos aqui a minha proteia que já está carregadinha de pinhas está umas pinhas muito grandes cor de rosa por aqui aqui temos outra cor de sedum só que esta é cor de rosa que é a mesma espécie fica aqui sempre um cantinho todo florido e temos aqui também outras mudas isto aqui as pessoas aqui utilizam muito cortam estas flores para fazerem jarras para enfeitarem as campas nos cemitérios porque nesta altura do ano não há assim muitas flores e há umas flores muito típicas que as pessoas utilizam para isso porquê? porque depois também como fica as raízes na terra elas podem enfeitar isto dura muito tempo para o ano reventa as raízes e depois ainda podem trazer os calos para casa e espetar e assim é muito útil faz bastante utilidade nesta altura porque agora no fim do verão não há assim muitas flores para as pessoas poderem enfeitar e então temos aqui estes francescos balde também estão aqui bem bonitos assim das pedras fica aqui sempre muito giro esta é a minha agave gigante vejam só foi uma agave pequena que me deram aquela senhora que eu mostrei o vídeo do jardim dela e ela agora está aqui gigante enorme gostou do sítio está aqui muito bem as raízes andam por debaixo e as mudas depois vão dando está aqui uma muda vejam só onde é que fui dar uma muda de raiz a planta está aqui e fui dar aqui por aqui temos aqui as minhas asálias todas floridas bem bonitas tenho várias cores por aqui mais asálias mais asálias todas floridas e temos aqui também uns pezinhos de zínia que ainda não estão prontos porque eles começam assim com uma camadinha de pétalas e depois vão enchendo até cima eu costumo ter sempre muitas destas de todas as cores este ano por acaso não tenho muitas mas tenho algumas por aqui mais rosinhas em botão bem bonitas as pessoas gostam sempre de ver e tenho pedidos para fazer uma atualização das rosas ora aqui está atualização mais rosinhas olha que giras botões outras assim mais a abrir e assim por aqui é como podem ver está tudo mais ou menos igual e então eu tive também um pedido para mostrar como é que eu rego então vamos largar um bocadinho por aqui é uma outra espécie de proteia que ela vai ficar bem mais bonita quando ficar com uns olhinhos em amarelo porque atualmente está tudo em verde mas depois irá ficar melhor meu aloe isto é uma outra proteia e são proteias mas cada uma tem o seu nome mais científico que esta aqui é do olhinho vermelho também fui um pezinho assim que a minha vizinha me deu e eu espetei dentro de um vaso e ele ganhou raiz e depois eu meti-o aqui e está aqui uma árvore gigante mais aqui esta minha planta que dá umas flores muito muito diferentes que já vos mostrei uma vez mais aloés e então vamos lá ver a rega a rega é muito simples eu simplesmente rego com um rogador assim uma a uma por aqui fora e encho estes são os sempre vivos que é claro é difícil não meter-lhes água em cima mas tudo que é xeveras eu ibito e então é assim que eu faço com o rogador rego até ficar água até cá cima aqui temos o meu óleo preto que também está muito bem apesar do calor eu também tenho tido aqui uma proteção e é assim que eu rego sim meto bastante água mas é com o rogador eu aqui não uso mangueiras nas minhas suculentas há quem faça não sei se dê muito bem mas eu pessoalmente não gosto alguns não têm um problema como estes que não têm problema nenhum em meter água em cima mas por exemplo quando são estas estas minhas agavodes elas são muito sensíveis pelo menos em minha casa e eu então evito de lhe meter água no olho porque elas ficam amarelas mas eu já reparei que não é assim em todas as casas as pessoas habituam-se aos seus locais aos seus climas o clima daqui de Portugal é sempre um bocadinho diferente do clima do Brasil e então as plantas nem sempre têm as mesmas formas de se adaptar olhem só como este vaso está aqui que é um espetáculo olha que lindo está aqui os filhinhos bem gordos esta minha menina para quem me acompanha deve ter visto que ela estava é uma calanque calanchoe que está recuperada que ela estava doentinha e agora penso que realmente já recuperou e é uma espécie que realmente eu fiquei estava muito desanimada com ela mas ela eu metia neste sítio e ela ficou mais contente e por aqui está tudo mais ou menos bem aqui esta minha plantinha peluda deu a sua primeira florzinha são bem bonitas são roxinhas mas depois quando isto estiver tudo florido fica aqui que é um espetáculo e esta é aquela planta que eu já vos expliquei que morre toda fica só as raízes na terra pelo menos na minha casa é assim e depois volta a arrebentar tudo esta é uma dessas assim vamos aqui também mais uma peludinha e pronto e então agora outro assunto a falar hoje foi feito mais um desafio e então no que consiste desta vez em plantar num utensílio de cozinha e então eu tinha esta panela muito antiga que era de cozinhar o lume as pessoas metem aqui a lenha na lareira e cozinhavam o lume e eu tinha ali no jardim encostada porque faltava uma perna e eu então mandei soldar este ferrinho e agora vou pintá-la e e depois vou mostrar o resultado com a plantação ou sem a plantação ainda não decidi também me pediram para mostrar a minha compostagem novamente vamos a ver se eu vou encher terra ou não depois depende do tempo que esteja o vídeo comprido e pronto acho que foi uma boa peça que escolhi que assim vou poder dar utilidade e então vamos lá agora ver aqui só umas florzinhas temos aqui este cinésio golfinho que eu tenho em mais do que um sítio são muito giros olhem só parecem mesmo uns golfinhos e então eu vou vos mostrar as florzinhas que são muito singelas olhem só isto não vai dar para focar de certeza como o telemóvel não está a querer focar não dá para ver mas pronto são assim pequeninas e amarelinhas e depois temos aqui outro cinésio que as flores são exatamente iguais só por dizer que são brancas ou seja são dois cinésios diferentes mas as flores são iguais só muda a cor estas são amarelas isto não dá para ver mas eu até gostava que vocês vissem peço-me umas estrelinhas são muito bonitas pronto e tenho ali a planta da cera que também está florida mas não vale a pena mostrar senão o vídeo fica muito longo e então agora vamos lá fazer a pintura e voltamos já ora aqui está a panela pintada meti-la aqui umas florzinhas foi pintada com spray daqueles baratinhos que se compra na feira por um euro e então está pronta e agora vamos lá então encher terra eu não vou plantar junto com vocês porque o vídeo vai ficar muito longo vamos agora ver a compostagem encher a terra e depois vou-vos apresentar a panela já pronta aproveitando para mostrar estas florzinhas são agora florzinhas da época que elas ficam na terra nos seus bubos e são sempre umas florzinhas muito bonitas têm imensas aqui no meu jardim e é nesta altura do ano que elas abrem aproveitando para dizer para quem não sabe as minhas plantas são regadas com água de poço que a partir é sempre melhor mostrando as minhas maçãzinhas olhem como elas já estão enormes já estão quase prontas a comer as perinhas também já as comemos todas tenho aqui praticamente uma ou outra meia árvore e pronto meus limões vamos só espreitar os quibis que é para depois o vídeo não ficar muito longo porque pediram para atualizar os meus frutos e eu então ora bem não sei se está para ver está carregadinho de de frutos são muito bons para a saúde aqui em Portugal estes frutos dão-se muito bem e então há cada vez mais pessoas a plantá-los deixem-me cá ver são assim aos caixinhos imensos e então tem aqui um ninho de passarinho também e vamos lá então encher a terra aqui a minha compostagem como já sabem é muito simples é um sítio onde eu deposito tudo que sobra de jardim está aqui a realva e então neste bocadinho já tem terra que pode ser colhida e então é assim que eu faço pego-me pá venho aqui começo assim a esgravatar por baixo e depois vou enchendo ó é assim que eu faço porque esta terra que existe aqui também vai junto com as plantas mortas e é assim que eu faço vou rapando assim e depois vou enchendo esta terrinha e depois de estar o balde cheio eu vou selecionar sempre tirar alguns pauzinhos porque tem tem sempre pauzinhos juntos mas isto é assim que eu faço isto é que é a minha terra da minha compostagem meto apenas isto e mais nada porque a pergunta é todas as semanas eu tenho pessoas a perguntar também todas as semanas tenho pessoas novas e isto aqui é a terra da minha compostagem a minha terra da compostagem é assim fica aqui debaixo destas árvores à sombra mete-se aqui tudo que sobra isto são frutos que caíram das árvores fica aqui tudo a apodrecer vários meses e depois transforma-se nisto nesta nesta coisa aqui que vocês estão a ver que é uma mistura de terra com as plantas mortas vamos então agora lá ver o arranjinho e pronto já temos aqui a nossa panela plantadinha acho que ficou muito bem eu utilizei aqui umas plantinhas que eu tinha comprado esta semana algumas outras já tinha comprei este pacifico o bífero este aqui estava assim um vasinho muito jeitoso e eu então comprei está aqui para crescer tem umas cores muito bonitas utilizei também umas umas mudinhas que isto aqui eram folhinhas do do Francesco Balde e então estavam num base muito pequenino e olhem só a diferença num base pequenininho elas cresciam assim deste tamanho mas normalmente elas são assim tem estas são assim rosetas muito grandes mas como estavam em bases pequeninos estavam muito giras assim bem miudinhas e então temos aqui também este cedo do Adolfi que também comprei um bozinho porque eu já tinha mas foi para ter um bocadinho mais esta aqui meti aqui um bocadinho da Crassula Marginalis que é uma planta que eu gosto muito de utilizar porque a gente espeta umas perninhas assim como isto e depois fica logo assim enorme e meti aqui uma uma aquevéria também verde porque que eu comprei eu comprei porque eu tinha estas aqui que até já estavam bem grandinhas só que veio aqui um bichito e roê-los o olho e eu fiquei muito triste depois fui à senhora e ela ainda tinha e então comprei este pezinho que há de crescer vamos ver se mais ninguém me vem roer meti aqui um 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 cinésio dos verdes uma perninha mais uma jade também e e pronto ficou assim acho que ficou muito bem aqui dei aproveitamento à panela e então falta agora explicar o que é que consiste quem convidou quem ambientou este desafio novo e então quem ambientou este desafio novo foi a Maria José do canal Meus Amores Casa e Jardim um beijinho Maria José muito obrigada pelo convite deixe se quiser o seu link que eu terei muito prazer em afixar para as pessoas fazer uma visita ao seu canal e então agora falta somente escolher outras pessoas que isto é uma forma de vocês irem visitar outros canais e então escolhi uns canais que não são muito grandes canais que estão assim um bocadinho a começar tirando um deles que é o primeiro que eu vou escolher que é a Leone Oliveira Plantas Vida Verde essa já não está a começar já está há algum tempo entre nós depois temos um canal que eu conheci hoje precisamente que se chama Fátima Oliveira Natureza vão lá dar uma passagemzinha para visitar é um canal que está a começar também a Lu Carvalho Suculentas que é uma querida gosto muito de ouvi-la falar ela é muito calminha e é muito habilidosa faz sempre uns arranjos encantadores façam lá uma visita também e também escolhi Eu Amo o Verde também é um canal novo portanto vocês vão lá fazer uma visita e pronto acho que é tudo por hoje está o desafio concluído vocês deram um passeio pelo meu quintal um bocadinho e pronto espero que tenham gostado se gostaram se inscrevam deixem o seu like e então até o próximo vídeo tchau tchau tchau